E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que você assistiu esse vídeo, que nada mesmo, se é, meu pai, te chamei lá com essa vinheta, porque essa vinheta tá chique, você tá ligado, meu? Chama ela lá, chama ela que ela tá chique. Ninguém mais chato do que eu, nos espelhos, espelho meu, espelho, espelho meu, falou embaçado, sou eu. Eu dispensei o pump, te chamei o bone, que quando não tá na tech, é flip do Tony, me chame de Marconi, porque roubeu. E aí, rapaziada, na moral, não cansa de ver essa vinheta, você tá ligado, você gostou, você gostou dessa vinheta. Então, se você gostou dessa vinheta, vai, dê aquele like, depois se inscreve no canal, tá ligado? Se inscreve aí, vai, eu tô ligado que você também gosta do conteúdo, então, vai outro motivo, tá vendo esse botãozinho aí vermelho, né? Se inscreve e deixa o like, comenta aí pra nós, beleza? Hoje, vamos chegar de enrolação, hoje, vou tá trazendo pra vocês uma música no trap, tá ligado? E, pô, falei, trap, o nome da letra é Ela Rebola no Trap, tá ligado? Com o beat do meu parceiro, T.A.T., né? E nos vocais, acho que é Lex, RDO, eu acho, né? E meu parceiro Neto Breeze, tá ligado? Tamo hoje de ontem, seu parceiro. Quero ver isso aí, meu filho, porque eu tô ansioso. Tem um tempinho, já saiu, né? Mas, eu vou fazer, vou trazer pra vocês, você tá ligado, meu parceiro? Então, vamos que vamos. Vamos no automático, tá ligado? É, corre E ela rebola no trap, uma nigga mais perto do cash Revolta pra os pés de break, só Foca no que nós investe Ela rebola no trap, uma nigga mais perto do cash Revolta pra os pés de break, só Foca no que nós investe Cash, post, coach, doce, beat, dance, close Cash, post, coach, doce, beat, dance, close Cash, post, coach, doce, beat, dance, close Rebola no club, yeah, yeah, rebola no club, yeah Cash, cash, eles só focam no cash Tamo sem black voando nas tracks, só Foco no que nós investe, enquanto elas mexem Cês dizem que eu fechei, mano, eu lutei Eu lucrei, quando eu foquei Deixo eles sem vez, são freguês Com sangue nesse game, eu derramei Protestei, ela curte o trap, eu sei Eu vim sem freio, a bunda dela é grande E tá batendo na minha fé Quero replay, não faz feio Tô no foco, tipo sensei Criar de um gueto, sem ler Eles me adoram e eu voltei Red whip, desce beat, mato trip Faço hit, bem, 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 o it Virou passarela e nem é fast week Falsos hype, trago it Só elite, beat, x É o corre, não complique, faço grana Mas que hit, bang, bang na sua city Tira pela das liga, no tom da batida Ela coliga com a firma E ela me liga igual liga Com sua língua me estiga E ela combina com a amiga Não é rave, nós frita Vou te dar logo uma dica Que nessa noite nós vira E ela rebola no trap Mamiga mais perto do cash Revolta pra os pé de break Só foca no que nós investe Cash, post, coach, doce, beat, dance, close Rebola no club Gin, gin, ela bata bono que nem bate Bruce Lee Green, lean, louca em Hollywood Vivendo Halloween Style, crazy, Billie Jean Gênio, Pique e Alagin Eles tão ruim, happy, mirim Não contava com minhas turcas, já chapulim Drinks, copo por causa do Winx Ela não é cama, esquece do Netflix E por essa noite estamos quente Like, shake, beat Flow, flow, pesado, frio Ele não subestima A meta pro crime Pouca ideia e sem limite Mil correria em uma feat Só não vem com seu pior Não brinquei com pó Gang, gang do menor A favela um top só Só os leque da ação Muita fé, determinação Os malandros tentação Mostrando superação Ela é a senina blanche Ela tá fumando skunk Essa mina é elegante A bunda dela viciou do gringo Gringo, gringo Bunda viciou gringo, gringo, gringo Bunda viciou gringo E ela rebola no trap Uma nigga mais perto do cash Revolta pra os pés de break Só foca no que nós investe Ela rebola no trap Uma nigga mais perto do cash Revolta pra os pés de break Só foca no que nós investe Cash, fosso, cústos, doce, beat, das e plus Cash, fosso, cústos, doce, beat, das e plus Cash, fosso, cústos, doce, beat, das e plus Rebola no club, yeah, yeah Rebola no club, yeah Ô massa, velho Massa, mano Massa mesmo Então, rapaziada Eu já tô fazendo aquela pequena análise pra você Beleza? Segure aí, parceiro Porque tem muita coisa pra falar aqui Então, rapaziada Tá muito, mano Mano, velho Que música foi essa, hein, papai Bom, bem explícito, né, velho É lá, rebola no trap Cash, pés, cash Muito foda, parceiro Muito foda Sinceridade Esse trap eu gostei Esse trap eu gostei E não é porque você não é o brother, não Mas esse é o Damar Sabe por que é o Damar? Porque, geralmente, o trap É aquela parada de diversão Naquela parada de zoeira Não tô dizendo que Ah, é Não tem zoeira, né Tipo diversão, né Não sei o que Né, não sei o que Né, não é o Damar Mas eu consegui Captar, tá ligado Algumas ideias massa Nesse trap Sabe como? Desse jeito Né, já começa assim Cash, cash Ele só foca no cash Tão sem black Voando na track Só foco no que nós investe Porra Tirou onda Sabe O que isso significa Assim A minha visão Tá ligado Na minha visão Que Eles, mano Eles só focam Coisas fúteis Eles Quer dizer o que Os haters Tipo Coisas fúteis Como Ficar cuidando Da vida dos outros Tá ligado Procurar alguma coisa Pra tá falando mal Dos outros Né Então Eles focam Nessas coisas beijas E ele Tá sem black Voando na track O que é sem black Voando na track É tipo Tá no corre De verdade Sem black Sem mentira Tá ligado E focado No seu sonho Que é aquilo Que ele investe Muito fora Muito Eu sou fof Meu filho Aí Vem O rei das referências Né O nome dele É Alex É ideal Rapaz Quanta referência Você tem nesse bolso Me diga aí Fala meu filho Porque o cara Vem cheiro Fora de filmes De Bruce Lee De Michael Jackson Naquela parte Que ele fora Do Billy Jim Né Aí vem Fala de Aladim Chapulim Man Eu acho que Você tem mais aí Do ligado Né Enfim Sem contar Que apesar De ser um trap Todo mundo sabe Que trap É um estilo musical Dá uma vertente Do rap Que é pra Meu que foi Vamos fazer uma comparação Pagode e samba Né Pagode Aí tem o samba E tem um pagodão Tá ligado É tipo isso Né Sertanejo Né O raiz E universitário Então tem o rap Né Aí vem do hip hop Então vem o rap E o trap Tá ligado É tipo isso Enfim Apesar disso É o O RDO Né O Lex Ele vem e fala Bem assim É Não vem com o seu B.O. Não brinque com o Não brinque Que isso Não é coisa Que se brinque Tá ligado Então ele dá uma ideia Quando ele dá uma ideia É uma linha de efeito É uma push line Tá ligado Muito foda Dentro do trap Tá ligado E dentro De uma música Que tem uma proposta Pra ser uma música De boato Música da noite Tá ligado E eu gostei Eu gostei Caramba Por que eu gostei Porque É uma música pegajosa Tá ligado Apesar do clipe ser explícito Ela é uma música pegajosa Porque o refrão É fácil Tá ligado E todo mundo aqui Sabe que quando tem refrão Foda Já sabe Não precisa Nem tá comentando mais Né Também Eu gostei De uma peculiaridade Que vem do beat Tito Titi É o estúdio Meu filho Meu filho Tu é monstro Porque Durante a A A sequência Da música A variação Do beat Muda Pra uma parada De meio que funk Brega funk Não sei Mas Tá ligado Muito foda Muito foda Tá ligado E é isso aí O que eu tenho Pra dizer Essa letra Essa música Na verdade Apesar de ser um trap Eu gostei Pra essa Tá na minha playlist De verdade Mesmo De coração Essa é a minha playlist Gostei pra caramba De ouvir Vou ouvir mais vezes Tá Porque É É Uma música interessante De se ouvir Porque Quando vocês Vê o clipe Você Mano Não seja hipócrita Você fica mais ligado Nas imagens Tá ligado Porque Dá os parabéns A todos os envolvidos Tá ligado E um salve de novo Pra de polêmica Tirou onda no vídeo Hein Porra Que é isso Que é atuação Rapaz Né Dá um salve Que também Tirou onda Na atuação E essas notas Voando Que não manda Uma pra mim Aqui Pô mesmo Gostou da mais Essa Tá ligado Me ajuda Então é isso Se você gostou Se inscreve no canal Tá ligado Deixa aquele like Aquele comentário Gostoso Tá ligado Fala que nem locutor Atenção senhoras e senhores Olha só Venho aqui E de encarecidamente Que você se inscreva No canal E deixe o like Ative o sino Tá ligado Você tá ligado Né Então vamos que Vamos que Um fã Deu vai ter Vem todo dia Nesse canal Rapaz Então Vem comigo